Você é o Kraus, aí falo na improvisada, hoje você vai perder que proibida decorada Você sabe como é que é parceiro, vou fazendo aqui pra você Você não é pistareiro, bom não é da Ferrari, mas você é prepotente Eu sou o carro veloz e eu vou chegar na sua frente Sabe por que parceiro, você não é mano, é meu bom Sua Ferrari eu tô passada, eu sou o Gativeron Eu vou falar pra você parceiro, qual que é a lombra? Você tá de corta-venta, hoje eu vim cortar sua onda Sabe como é que é? Que o bruxo te ensina Pode vir de tsunami, que eu tô tipo o Medina Tô medindo suas rimas, seu ruim Eu vou falar pra você parceiro, qual que é o seu fim? Você tá de feita no Atlântico de Madrid Eu vou falar que eu vou te matar no banco igual o Staly Free Esse é o Kraus, não vai mandar maus Eu sei como é que é parceiro no instrumental Tô ligado que você é frio, mas o meu flow tá ardente Que eu tô tipo bola ral Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Você falou que eu tô com um bonata ferrado, seu retardado Cavalo, toma coisa, se você tá eliminado Só pra você ver que você vai sair Infelizmente, sabe aí meu mano que aqui eu sou MC Até porque esse é o dia de glória É um cavalo, só que pra você hoje é cavalo de Troia Então, onde você vai tomar? Não adianta você vir na batalha que sabe que você vai banhar Até porque eu faço no improvisado Atlético de Madrid, plano certo, só que o plano deu errado Infelizmente, você vai perder Você sabe aí meu mano que agora que seu verso é clichê Você tá de parabéns, você até rimou bem E você tá ligado que aqui você vai além Mas só que hoje não vai dar Infelizmente, sabe meu mano que aqui não vai ganhar Ô, falei que você tá de parabéns Só que você perde que cê é ruim de natureza Eu vou te bater pra caralho Vou te dar uma derrota de presente e falar surpresa Yo, vem, 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 vem Vem geral, vem, vem, geral, vem Ei, você tá ligado aí meu mano, escuta o que eu vou te falar Vou fazer uma surpresa, não adianta você vir aqui se vingar Porque cê sabe que cê não entende Tô bem que vingadores, minha manopla hoje eu tenho a joia da mente Então, você vai perder Infelizmente, sabe meu mano que seu verso é clichê Até porque tô tipo homem aranha pode pá Eu saí, mas eu voltei Hoje eu tô de volta ao ar Então, escuta o que que eu tô te dizendo No freestyle cê sabe que hoje aqui tô te batendo E você tá ligado que eu vou falar pra tu Não adianta vir de mistério que eu tô big Scooby-Doo Então, hoje você perdeu No freestyle cê sabe aí meu mano que cê não prevaleceu Até porque eu sou sujeito homem Sou Scooby-Doo e como muito mais de formação cê tá com fome Então, quer dizer que você não vai ganhar E sabe aí meu mano não vem pra somar Até porque aí ganhar hoje é minha tática Tô passando tanta informação que eu já dou curso de informática Ei, vá morrer, vá morrer, vá morrer, vá morrer Ei, ei Ó Aí, falou de plano certo Seu prepotente Mas o meu plano é B Primeiramente Aí, cê pegou a visão Vou te falar E hoje eu vi parceiro Foi pra te matar Cê falou de coisa Vem se o bruxo te aconselha Enquanto um tá rimando o outro burra abaixa a orelha Aí, desse jeito que eu vou fazendo Cê acha que cê é carismático Eu não tô te entendendo A plateia falou que cê vai morrer Eu tô com os meus Eu aprendi fácil que a voz do povo é a voz de Deus Aí, desse jeito que eu vou fazendo aqui E eu vou te matar parceiro sem te agredir Vou entrar na sua mente diferente de você Mandou rima decorada e mandou rima clichê Na cor de Homem-Aranha Aí, isso me meteu E eu vou falar pra você que esse presente não é seu Falou de presente? Esse cara é bom pastel Presente cê vive no saco do Papai Noel Aê, qual que é essa vibe, irmão? Vou falar pra você que você nunca vai fazer improvisação Beijo que beijou, papai Passa pra cá Sai fora, papai Noel Então, vamo lá Vocês voltam Ô, gente, eu vou explicar uma coisa O sol tá batendo aí Tá ligado? Deixa todo mundo meio morgado Às vezes tem gente que não almoçou Eu não almocei Mas a gente conta com a participação de vocês Por quê? Porque se a MC sobe aqui e cês tão desanimados Aí já fica assim, não, Zé? Qualquer coisa que eu vou mandar aqui vai dar ruim Então vou mandar rápido, tá ligado? Então, mano, vamo interagir Vamo pro próximo bloco Eu quero contar com vocês, hein? Então vamo lá Quem vota na minha direita em bruxo Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Krauss Mão pra cima e barulho O voto Krauss jurado em 3, 2, 1 Krauss está na próxima base E aí Já está